Olá, bom dia! Na agenda da presidenta Dilma Rousseff, desta quarta-feira, apenas despachos internos aqui em Brasília. Bom, e falta pouco para o Enem 2015. As provas vão ser aplicadas neste fim de semana, dias 24 e 25 de outubro. Ao todo, mais de 7 milhões e 700 mil pessoas se inscreveram no exame este ano. E o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, faz um alerta para que os participantes não deixem para a última hora para acessar o local de prova. Para isso, é preciso procurar o cartão de confirmação que está disponível apenas pela internet. Isso gerou aí uma economia de mais de 16 milhões de reais para os cofres públicos. Portanto, é preciso acessar o cartão de confirmação pelo site em que foi feita a inscrição do Enem, informar o CPF e a senha e imprimir o cartão para aí sim saber o local da prova e fazer a prova com tranquilidade. Mais informações no site www.inep.gov.br. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. www.inep.gov.br. Ana Gabriela Salles